Oi pessoal, eu sou Francisco Ciri, estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês. Ontem o governador do Pará anunciou o início do pagamento do Renda Pará para as pessoas nascidas em janeiro que vivem em vulnerabilidade social. Eu vim aqui trazer o calendário de pagamento da segunda etapa do programa. O calendário está disponível no portal G1 Pará. Os nascidos em janeiro receberão nos dias 11 e 12 de março. Já os nascidos em fevereiro receberão no dia 15 e 16. Os nascidos em março receberão no dia 17 e 18. Os nascidos em abril receberão no dia 19 e 20. Os nascidos em maio receberão no dia 23 e 24. Os nascidos em junho receberão no dia 25 e 26. Os nascidos no mês de julho receberão a partir do dia 1 de abril e dia 5 de abril. Os nascidos em agosto receberão no dia 6 e 7. Os nascidos em setembro receberão no dia 8 e 9. Já os nascidos em outubro receberão no dia 12 e 13 de abril. Os de novembro receberão no dia 14 e 15. E os de dezembro receberão no dia 16 e 19 de abril. Então é isso pessoal, esse é o calendário do pagamento da nova etapa do Renda Pará. Para você ficar por dentro das notícias, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha. Muito obrigado galera e até o próximo vídeo.